TV Alvorada, a gente se liga no Piauí. TV Alvorada, a gente se liga no Piauí. Piora também a situação da BR-316, com tantos buracos, está perigoso trafegar por lá. No litoral, Parnaíba começa a semana com dezenas de famílias ilhadas por causa da forte chuva. A água invadiu até uma igreja. Qualidade ruim tem usuário reclamando que a água que chega às torneiras está suja na zona norte da capital. E ainda sem receber há três meses, servidores terceirizados do DETRAN entram em greve. Ainda faltam mais de 100 médicos no programa no Piauí. Piauí TV 1 está começando. 12h03 e a gente começa o Piauí TV indo direto ao residencial Torquato Neto. Piauí TV 1 está no Piauí TV 1. Obrigado.